Música 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 Salve rapaziada E aí mineiro Mineiro, acorda mineiro, acorda a cara de égua, aí rapaziada, se liga na vista do nosso quarto, top ou não? Top? Top? Olha o que é de árvore que tem na cidade, minha nossa senhora, prainha, esse é aqui de fundo rapaziada, é o Rio Negro, chique ou não? Logo o Rio Negro de fundo, a praia do Rio Negro, certo? Dessa vez a gente não vai mostrar só peixe, pescaria técnica pra vocês não, né? Vai mostrar a essência de uma pescaria, o que que faz uma pescaria, não é só peixe não, é isso aqui ó, amizade, acompanha aí, parceria, o caminho, como que a gente faz pra chegar no lugar, só acompanhar lá da boa, vamos que vamos, daqui a pouco nós já tá partindo, pegando a vanzinha e partiu o Rio Juba, lá pra umas 4 horas da tarde nós chegamos lá, e bêbados, se Deus quiser, e hoje nós ainda pegamos peixe, pescar um pirarusco, pirarusco mineiro, olha a situação do mineiro, eu quero ouvir um pancadão! eu quero ouvir um pancadão! 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 o mar, matrinchosa, matrinchinha aí, piranha, garota de programa, só ouro, tambaquize, olha o tamanhozinho das crianças, olha o tamanhozinho das crianças, tá maluco, vamos dar aqui de 14, 15 quilos aí, é um mercadão de pesca rapaziada, Ceasa aqui de Manaus, a gente tá esperando a balsa encostar, acabou disso aí, vamos ter que esperar uma horinha aqui, a nossa avanha aquela branca ali debaixo ali, aí a gente tá conhecendo aqui um pouco, já tá tarde, as lojas já fechou, só tem essa aqui aberta, olha aí ó, os peixinhos aí pra vocês verem, até dó, as cacharinhas, tamanzinho, aqui é comércio, né, é outro mundo, não temos que falar nada, né, porque a gente não sabe, aqui é outro tipo de vida, a gente brinca na esportiva, mas a pesca também é um mercado, tá aí galera, aqui tem tudo, piraram cutucunaré, tambaqui, só ouro, é um calor de, do deserto do deserto do Saara, tá maluco, tá louco, lá na balsa eu volto. Aí rapaziada, partiu, vamos sair, Rio Negro, Manaus, aqui a galera aqui, Mineiro, Xandinho, Mineiro, Nossa avanha tá ali, Andrezão lá, vendo o jogo da ponte, vamos com Deus, Nossa Senhora, Deus nos acompanhe, nos torneio, Rio Negro, os Olivões filmando aí, ó, Marcelão, Equipanera, vamos aí, vamos aí, vamos aí, gravar a matéria top lá, Equipanela, Perangueiro, pega nóis, dá aquele pulo, vai, dá aquele pulo, que só você sabe, vai, lindo boboleta, uuuuh, iiii, é bichanão, é viado, é mini viado, vai cair na água ainda, quem vai pegar tu pulo é, quem é Xandinho, vai pegar tu pulo, é nóis, é nóis e quer, só quem não bebe, é nóis, é nóis, é nóis, é viado, é viado, é mini viado, ó o mini viado aí, ó, aí galera ó, encontro das águas aqui ó, Marcelão, Equipanela, Bruno Mineiro, Equipanela, André, Recantamba aqui ó, acabamos de cruzar aqui ó, agora a gente tá entrando aqui no Solimões, tem um pedaço do Negra ainda aqui ó, acabou de subir um bolo aí, não estamos mais vendo ele, dá pra notar a diferença, o Rio Negro ele é mais quente, e o Solimões é mais frio, por isso que eles não se misturam, que nem o Mineiro, que não se mistura com algumas pessoas, é isso aí, Equipanela na área, Recanto Tabaquim, tamo indo, tamo indo, é nóis que tá, Recanto Tabaquim, olha que é peixe rapaz, o que é que não queria achar? O que é que é peixe rapaz? Piau, curimba, sardinha, E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Pera aí, porque eu vou abrir aqui e nós vamos filmar a balança para ver o peso. Tu cunha, tu cunha, tu cunha, pra ira? Nossa, pra ira não. Caçou meu gig, fila da puta, pega o meu peixe. Tu cunha, tu cunha. Vou soltar. Bonita, né? É bom pra cunha. Vou levar ela pra cê. Nuno. Essa é a outra, é da boa, garra mesmo, de ala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?